Olá, gurias e gurises, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês, logicamente, a minha opinião, né, baseada na minha experiência em uma pele extremamente oleosa, quais os óleos vegetais que podem ajudar a regular o óleo da pele. Antes, como sempre, eu peço a tua ajuda para o nosso crescimento aqui no YouTube, então eu te convido a se inscrever aqui no canal, talvez compartilhar esse vídeo. Sempre que tu compartilha o vídeo, o YouTube entende como engajamento e a gente cresce mais e mais. Quem já é aqui do canal ou então quem até é recente sabe um pouquinho da minha luta com relação à minha pele extremamente oleosa, que sempre foi. Hoje eu posso dizer que a minha pele é apenas oleosa e não tem como ficar uma pele seca porque a característica dela é ser oleosa. Só que essa oleosidade, ela pode ser controlada. Eu acabei mudando os meus produtos convencionais para os naturais. Então, assim, ó, na minha opinião, baseada na minha experiência, é o óleo de jojoba e o óleo de rícino. São os dois aí que mais regularam a oleosidade da minha pele. Fiz teste, sim, com outros óleos. No momento, eu tô usando outros óleos, principalmente na limpeza, pra fazer teste, pra gerar conteúdo. Então, esses dois óleos vegetais, eu senti realmente que fizeram a diferença na questão da limpeza da minha pele, da qualidade da limpeza e também a controlar de fato o óleo. Então, assim, se tu tem a pele extremamente oleosa, como a minha sempre foi, vale fazer aquela junção que eu já fiz um vídeo aqui de óleo de semente de uva, óleo de rícino e um pouquinho de óleo de jojoba, pra lavar o teu rosto, pra auxiliar na limpeza. E tem vídeo explicando tudo aqui. Então, essa junção foi a que eu mais gostei, porque eu senti a minha pele, sim, limpa, e foi quando eu percebi a mudança, né, nessa questão da oleosidade, da diminuição da oleosidade. E eu já fiz teste também em outro momento, apenas com óleo de rícino e óleo de jojoba. Gente, o óleo de jojoba, na minha pele, ele se comporta, assim, de forma agressiva. Teve alguns dias aí, alguns momentos desses testes que eu fiz, em que a minha pele ficou com aquele aspecto esbranquiçado, ressecada mesmo, do óleo de jojoba. O óleo de rícino, eu uso ele em mais quantidade, e misturado também em outros óleos vegetais, mais na limpeza da pele. Entre o óleo de rícino e o óleo de jojoba, o jojoba, ele é um pouquinho mais potente pra pele, mas tem que ser usado com cuidado. Se tu tem a pele apenas oleosa, veja bem, só oleosa, e não mega oleosa, então não abusa do óleo de jojoba, porque a tua pele vai ressecar. E aí é um pouquinho perigoso, porque se a pele resseca, aí dá o efeito rebote, entende? Então, se tu tem a pele só oleosa, vai com calma aí no óleo de rícino, com algum outro óleo vegetal, na limpeza da tua pele, e testa, sim, o óleo de jojoba, mas bem pouquinho. Então, o óleo de jojoba sempre usa em menos quantidade. E se tu tem a pele extremamente oleosa, como era a minha, tenha também o cuidado, sim, ao usar o óleo de jojoba. Mas é interessante já começar o teste com essa combinação de óleo de rícino com óleo de jojoba e algum outro óleo vegetal, pra diluir um pouco, pra dissolver um pouco a ação do rícino e da jojoba. Quase certamente tu vai sentir essa diminuição da oleosidade. E isso é um processo, é um tratamento a longo prazo, é dia após dia. Pra mim não foi a tão longo prazo assim, mas é um tratamento diário, onde tu vai usar ali todos os dias na limpeza da tua pele, à noite, por exemplo. E aí usa aquela junção de óleo pra limpar a tua pele, e aí depois usa um sabonetinho natural também, claro, pra retirar esse óleo. E, bom, vai levando os teus dias. Tu vai sentir a oleosidade da tua pele diminuir consideravelmente. E o porquê que o óleo de jojoba, então, ele é um pouquinho mais agressivo pra pele? Ele é um óleo mais denso. E uma das funções que ele tem é que ele protege a umidade natural da pele. É um ótimo óleo pra ser incorporado aí em algum óleo de limpeza, pra quem tem a pele muito oleosa. E no caso, o óleo de rícino, ele também tem essa proposta aí, né, de acalmar a pele, de ser cicatrizante. Então, ele pode ser anti-rugas, ele pode melhorar a flacidez, ele pode ainda clarear a pele e ainda cuidar da umidade natural. E, além do que, o óleo de rícino, ele tem essa proposta de ajudar no crescimento dos pelinhos. Então, a minha sobrancelha tá bem preenchidinha. Não sei se vai dar pra focar. E eu dou a esse preenchimento aí bacana ao óleo de rícino. Que, como eu falei, eu uso ele mais quantidade, de fato, na pele. E uso também no couro cabeludo. Então, a minha raiz, ela tá bem soltinha, ela tá bem brilhante e ela tá bem forte. A minha queda tá bem controlada. Então, resumindo isso tudo, se tu tem a pele extremamente oleosa, ou apenas uma pele oleosa, ou ainda com pórios dilatados, vale a pena fazer aí esse teste com esses dois óleos vegetais. Mas é interessante que tu não use puro na pele. É sempre bacana dissolver esses óleos em algum óleo vegetal. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário uma receitinha, uma dica, usando esses dois óleos vegetais, pra quem tem a pele muito oleosa, e ainda com outro óleo vegetal e ainda óleo essencial. Pra ficar aí uma dica bem bacana, bem potente, pra tu usar na limpeza da tua pele. Não seria algo que tu aplica e deixa a noite toda, por exemplo. Não. É algo que tu vai lavar o rosto, vai fazer o movimento, como se fosse um sabonete mesmo, e aí depois retirar com algum sabonete. E é sempre importante, claro, que seja um sabonete aí também natural, né? Já que estamos falando aí de óleos vegetais e óleos naturais, então a limpeza também deve ser de forma aí mais leve. E eu também vou deixar a dica aqui de um sabonetinho, que eu já usei e já fiz o vídeo sobre ele, mas eu vou deixar o link dele aqui como ideia de sabonete natural. O vídeo era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.